O Infusão, as construções musicais são assim, são materiais musicais que eu combino, tá aqui na máquina, no synth, são sequências de synth, são samples organizados e manipulados de uma determinada maneira, que tá tudo em minha mão pra eu mudar a hora que eu quiser. Então, eu posso, as músicas são reconhecíveis enquanto músicas assim, ah, já ouvi isso antes, isso é a música tal, né, só que ela sempre vai ser diferente e eu posso o tempo inteiro mudar ela a ponto dela virar outra música. E isso já aconteceu com várias músicas, né, já, eu já transformei uma música em outra em diversas situações, eu acho isso massa, né. Só uma curiosidade, isso é uma coisa que Russo, por exemplo, faz muito no Baiana, né, improvisando com letra. Várias músicas, Gleisson, por exemplo, surgiu assim, surgiu de improvisações ali e a coisa foi se formatando dentro de terapia, por exemplo, né, e aí foi cantando o play song dentro de terapia, entendendo aquilo, entendendo aquilo, até que a música virou o que virou, né. Aí Marral fez aquela versão que a gente toca ao vivo, Ganja fez a versão que tem no disco e a coisa se formatou como outra música, quer dizer, outras músicas, né, que vão virando assim, né. É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.